Aproveitando a oportunidade de conversar com mais um vereador, meu amigo Didão, mais uma sessão Uma sessão que chegou até a ser demorada no sentido, mas o importante é isso, é se discutir, se debater assunto Que por muitas vezes paira aquela dúvida, né Didão? Bom dia Bom dia Chico Neto, Lucia, todos que fazem o Grupo Guarani Mas isso é do Legislativo, é da sessão, tem sessão que traz alguns requerimentos, alguns projetos Que não tem tanto o que se discutir, se só aprovar ou não Outro já requer uma ampla discussão, um diálogo, ouvir os posicionamentos de cada vereador Então isso é natural do Parlamento, do Poder Legislativo Onde nós estamos discutindo as matérias e pontuando aquilo que é importante, aquilo que se pode acrescentar Ou tirar, aquilo que se pode rever e acrescentar Então foi uma sessão muito boa, tranquila, onde os colegas vereadores explanaram pelos diversos projetos aqui colocados em pauta É importante também salientar que um projeto como esse, como não foi da questão do loteamento Não estou lembrado o nome de Didão, teve um projeto aqui Do shopping Do shopping, isso Aí no caso pairou muita dúvida Não seria interessante um procurador da Câmara estar presente na hora dessa para tirar as dúvidas dos vereadores? É uma solicitação nossa, que nós já pedimos à presidência, para que nas sessões nós tenhamos a presença A Câmara tem dois procuradores, então é um pedido nosso E os procuradores estão aqui na terça-feira, que é onde as comissões se reúnem, onde dão os seus pareceres Mas é uma solicitação nossa quanto à presidência, a presidência disse que ia rever essa questão De termos das sessões, os procuradores presentes, para que possa realmente, em alguma eventual dúvida Já ser tirada e esclarecida aqui na hora Eu indaguei o presidente Júnior Chaves sobre a questão do afastamento dele, desse caso aí Do afastamento do Flanque Chaves Ele diz que encara com naturalidade o posicionamento da justiça Mas que é por aí, né Didão? É com certeza, eu, talvez eu no lugar dele não teria, de certa forma, agido diferente Porque além de estar como vereador presidente da casa, nós temos que ressaltar que também parte-se do irmão Só que nesse momento nós temos que ter a cautela e a sabedoria de que temos que tirar todos os entraves possíveis Para que o Legislativo possa agir, né, de forma clara, de forma transparente Então a justiça entendeu, e é o entendimento de praticamente todos Que não tem como um irmão estar à frente de um julgamento, de um processo do seu irmão Foi tomada essa decisão judicialmente, ele irá acatar E estará presidindo tudo quanto se diz respeito ao prefeito Flanque Chaves Sobre as suas denúncias, o processo aqui na casa existente Será conduzido pelo vice-presidente da casa, o vereador Paulinho da Cavalaria Então eu acho que é o mais correto, é o mais coerente E trará uma clareza maior em todos os processos que serão tomados daqui pra frente, Chico Essa comissão processante, 90 dias, é um tempo hábil? É um tempo estabelecido Nós estamos atendendo ao que diz a lei Então toda a comissão que foi formada pelo presidente, relator e membro Já deram início aos seus trabalhos E irão daqui pra frente prontuar E é importante, dentro desse período de 90 dias Serão tomadas todas as medidas cabíveis Serão convocadas todas as pessoas que serão precisas Pra dar o seu esclarecimento ou trazer as suas defesas Enfim, dentro desses 90 dias fazer todo o trâmite legal Para que assim no final possa ser feito um relatório Pra ser trazido no plenário E ser discutido pelos colegas vereadores e ser votado Acho que é importante também salientar Que nós estamos conversando com o Didão Didão que também agora é líder do prefeito interino Bruno Figueiredo O que muda, Didão, assim, em ser um vereador participante E ser um líder do prefeito? Eu acho que não muda muita coisa, Chico Neto O que a liderança faz é ser uma voz que liga o executivo ao legislativo É um elo que possa trazer, esclarecer alguns projetos Dialogar com os vereadores tudo que se diz relacionado ao poder executivo Então nós fomos convidados Recebemos esse convite do prefeito Bruno E nós recebemos com carinho E vamos procurar o máximo desempenhar esse papel dentro do legislativo Mas acredito que a questão da atuação do vereador aqui dentro não muda Nós teremos sim mais responsabilidades de procurar trazer todos os esclarecimentos necessários E dar esse elo entre o executivo e o legislativo Que esse é o papel da liderança Promover esse diálogo aberto entre as duas casas Didão, só desejar a você um bom descanso de carnaval Que na verdade é a festa mais popular do Brasil Mas que por muitas vezes muita gente se excede E desejar um bom carnaval a todos Um bom carnaval a todos Chico Neto, eu queria aproveitar e fazer um convite A você e a todo o povo de Pacajus Eu não sei se a igreja católica, o xalão tem suas programações Porque eu de fato não sei Tem o Renascer Então eu queria pedir a população de Pacajus A quem nesse momento nos assiste Que procure de fato estar presente e participar nesse carnaval dessas festividades Eu queria fazer um convite aqui Nós somos evangélicos E a nossa igreja, a Assembleia de Deus Tempo Central A partir de sexta-feira à noite Sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira Nós estaremos promovendo o Congresso de Jovens Então eu quero convidar você O jovem da nossa cidade Para se fazer presente todas as noites A partir de sexta-feira até terça Onde segunda e terça nós estaremos o dia todo Então vá lá Vamos estar mais próximos de Deus Porque os dias são maus Infelizmente a nossa sociedade está sendo atingida diretamente pela violência Muitos jovens perdendo suas vidas Envolvidos na criminalidade Então eu quero fazer esse convite especial Na rua Luiz Silva, próximo ao hospital de Pacajus Aqui de Pacajus Sexta, sábado, domingo, segunda e terça Grande Congresso de Jovens Onde nós estaremos reunidos ali Para louvar a Deus Agradecer a Deus E ouvir as suas palavras Todos vocês estão convidados E é o nosso convidado especial A vocês do Grupo Guarani Deus continue abençoando E um bom feriado a todos nós